O América está de volta ao futebol feminino e em fevereiro de 2021 disputará o Campeonato Potiguar, competição que conquistou em 2012. A equipe será formada pelas jogadoras que antes defendiam a equipe do Cruzeiro de Macaíba e agora terão a missão de representar um dos grandes do Rio Grande do Norte. Olha, é um sentimento inicialmente de inovação, porque a gente sempre teve a esperança de fazer o futebol feminino grande no estado. Fizemos de certa forma e hoje a gente está com o símbolo do América carregando o futebol feminino do estado. Esperamos conquistar muitas coisas e fazer o futebol feminino do Rio Grande do Norte crescer. Olha, vai ter em conta de que o América em 2021 deseja fortalecer muito fortemente o seu trabalho de base. E obviamente, dentro desse foco também, a gente visualizou o futebol feminino como uma das atividades que mais está crescendo no Brasil e no mundo. E acima de tudo, valorizar as nossas mulheres que também praticam o futebol. Assim, a gente conseguiu fazer uma parceria com o antigo clube Cruzeiro de Macaíba, com o time vencedor. E vamos levar o América a vestir o futebol feminino dentro da expectativa de que a gente possa conquistar o título estadual. O planejamento para 2021 já foi traçado. E o desejo é levar o alvirubro cada vez mais longe agora no futebol feminino. A curto prazo é vencer o campeonato estadual e logo em seguida, sendo campeãs, vamos participar do campeonato brasileiro, Série A2. De repente, montamos um time para subir para a Série A1 e estarmos no topo do futebol feminino do Brasil. A diretoria abraçou a ideia e promete fortalecer ainda mais o esporte no Rio Grande do Norte. Nós estamos trabalhando em parceria com parceiros privados, assim como estamos fazendo com o futebol profissional. E, obviamente, eles vão treinar no campo. O nosso alojamento no período de trabalho de base masculina ainda não vai estar iniciado no início de fevereiro. Vão usar também o nosso alojamento. E a estrutura que o América dispõe na área de fisiologismo, na área física também. De forma que, durante a competição, que é de tiro curto, vamos dar todo apoio ao nosso futebol feminino para que a gente conquista o título estadual e possamos representar o Rio Grande do Norte no Campeonato Brasileiro A2 para ir em parceria A1. A exemplo do nosso time profissional, o Paneric, que esse ano vai, se Deus quiser, sair da B. A nível de profissional também chegou a A. Assim, a gente deseja levar o futebol feminino à representação da elite do futebol do Brasil. A gente deseja levar o futebol feminino à representação da elite do Brasil.